Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo muito bem. Já faz um tempão que eu não gravo nada, que eu não envio nenhum vídeo para o YouTube, mas há momentos que a gente tem que fazer uma pausa para poder fazer uma limpeza, né? Porque a oficina aqui estava uma bagunça, um caos total. Coeira para todo lado e eu estava adoecendo, então eu resolvi dar uma pausa e limpar tudo, me dedicar aqui para que a gente tenha um ambiente mais saudável para trabalhar. Bom, hoje eu tenho uma novidadezinha aqui, que é esse rádio da Flysky FS-I6S, que já não é nem tanta novidade assim, porque o Fabiano Regra acho que já fez um vídeo a esse respeito, mas como o meu chegou agora, então a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, fazer uma comparação aqui com outros rádios, e de maneira que daqui para frente eu devo fazer alguns testes com esse rádio e também ensinar vários tutoriais de configuração para os mais diversos tipos de placas controladoras. Isso gradativamente, à medida que o tempo for passando, eu vou soltando alguns vídeos. Valeu, gente! Então vamos lá! Então, já tem bastante tempo que eu estou com esse rádio guardado, mas impossibilitado completamente de fazer uma avaliação por conta da situação da minha oficina sobre a qual eu já falei. Mas ele está aí, né? Então, já estive olhando ele por dentro um pouquinho, mas nem sequer removi ele de dentro da caixa. Então vamos abri-lo agora, dar uma olhadinha. O meu objetivo aqui não é mostrar detalhadamente tudo o que vem, mas somente alguns aspectos mais importantes, que eu considero mais interessantes, né? Então, como vocês estão vendo aqui, ele vem absolutamente bem embalado, né? A avaliação dele vem de uma maneira bastante confortável, de maneira que, durante o transporte, fica muito difícil de acontecer algum acidente e o equipamento, de alguma forma, ser danificado, né? Então, tirando essa tampa aqui da frente, veja bem, os acessórios estão ali. Esse principal aqui, que é aquele acessório para fixação do smartphone, todo feito de alumínio, peça bastante resistente, alguns pedaços de plástico, né? Essa base aqui, mas essa outra aqui é toda de alumínio e você pode aumentar o tamanho da base de uma maneira que você consegue colocar um tablet absolutamente grande aqui. Essa base aqui pode ser removida, tá? Se eu estiver olhando aqui atrás, existem dois parafusos aqui que você pode soltar e aí você consegue remover essa base e ficar com um tablet aqui, sei lá, tamanho 12? 12 polegadas, eu acho que é isso, né? Um pouco maior que a tela 10 polegadas. Então, tem um suporte muito bom e é bastante resistente, tá? Não é um suporte vagabundo, não. Pelo que eu estou vendo aqui, a forma como a gente fixa ele no controle, no rádio, fica bastante estável, de maneira que a fixação de um tablet aqui dentro fica bem acomodado, bem confortável. O rádio, ele tem um aspecto muito legal. É muito bonito, com acabamento bastante confortável para as mãos, levinho, com acabamento arredondado, duas teclas aqui de ligar, na verdade você precisa manter esses dois botões pressionados para iniciar o rádio. Os sticks dele, por padrão, ele não vem com a molinha, ou seja, a molinha você pode colocar separadamente. Mas por quê? Em geral, as pessoas não estão acostumadas, como por exemplo eu, com os rádios tradicionais, com esse stick do lado esquerdo na posição central, aqui no centro, em 50%. Mas o rádio do Phantom, ele vem com essa característica, né? O stick do lado esquerdo, ele fica centralizado. Então, esse rádio, ele, na realidade, não tem como negar que ele se baseou completamente no visual ou no acabamento do rádio do Phantom. Ergonomicamente, ele tem uma boa pegada, bem tranquilo. E aqui em cima, você tem aquele dial, você puxa, ele volta, ele não permanece na posição, não. E do outro lado, a mesma coisa, você tem outro dial. E aqui embaixo, você tem dois botões, através dos quais você pode acionar funções. Muito parecido com o rádio do Phantom, né? Agora, o que estraga, na minha opinião, nesse rádio aqui, é o fato dele vir com isso. Por que não uma bateria ali dentro? Por que colocar pilhas? Isso aqui é uma atrasa de vida, porque a pilha, ela é desconfortável, você tem que ficar comprando toda a vida, descarregando. A menos que você use pilhas de níquel metal hidreto, ou níquel cadmium, o que eu não gosto particularmente, aquelas pilhas são muito ruins, né? Mas, assim, tem que ficar trocando pilha. Isso eu não gostei desse rádio, né? O rádio é muito bonito. Bom, o receptor, vem aqui com duas antenas, diversity. Bom, eu pretendo, pelo menos no futuro, fazer um teste de alcance. O cabinho USB, para atualizar o rádio. E aqui, os componentes para fixação da mola, para manter o stick do lado esquerdo em 50%. Para ficar igualzinho do Phantom. Isso aí, depois a gente pode ver como faz para colocar. Um CD e um manual com as instruções de como desmontar o rádio, fixar aquela molinha para garantir que o stick fique em 50%. Nada muito sofisticado em inglês e chinês, ok? Então é isso. Esse rádio, o peso dele, vamos ver aqui. Com os acessórios, ele pesa cerca de 547 gramas. A título de comparação, eu tenho aqui o rádio do Phantom 3. O rádio do Phantom 3, ele pesa 800 gramas, 848. Então, há uma grande diferença. O rádio é bem levinho. A fixação do suporte de tablet e smartphone é bem simples e absolutamente confortável, eficiente. Então, remove-se esse parafuso aqui, que é o parafuso que vem para a fixação da base central. Fixa aqui em cima e aqui embaixo para dar a fixação final do rádio. Aí está o rádio montado. Aqui embaixo, pessoal, ele tem uma saída. Eu acredito que isso aqui é para simulador, né? Para a gente conferir no manual. Tem uma portinha USB que, presumo eu, seja para atualização do rádio. Ou talvez backup de configuração, alguma coisa do tipo. Ele vem aqui com essas chaves aqui em cima, de três posições. Tem uma chave de três posições, duas chaves de três posições. Uma, duas chaves de duas posições. Agora, pessoal, olha só. Que coisa. Você pega aqui o rádio do Phantom 3 e compara um com o outro. É óbvio que os caras tomaram como referência o rádio do Phantom 3. Só o formato dos botões. Mas o suporte não precisa ser nenhum gênio para perceber que foi totalmente baseado no controle no rádio do Phantom 3. E aqui em cima, se você for olhar no controle no rádio do Phantom 3, você também tem o dial. A diferença é que esse dial aqui do Phantom 3, do lado direito, ele não volta. Ele não tem mola. E esse aqui tem. E o Phantom 3 tem alguns botões adicionais aqui em cima. E aqui por baixo, no Phantom 3, você também tem botões aqui, que é o C1 e o C2. Então, os caras copiaram mesmo. A gente vê que é uma cópia... O rádio foi totalmente baseado no rádio do Phantom 3. Então, é isso aí. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse rádio é que ele já vem por padrão com esse grip aqui, que dá uma pegada excelente na hora de controlar. Já vem com essas pontas aqui bem pontiagudas e de maneira que na hora de você controlar o rádio, pega, dá uma bela de uma pegada mesmo. Esse acessório que você pode remover e colocar outro, mas ele já vem com um padrão muito bom, muito legal. Uma coisa importante a respeito desse rádio é que, por padrão de fábrica, ele não possui model. Ou seja, ele não te dá aquela possibilidade de criar um model para um drone, outro model para outro drone. Enfim, se você tiver que usar o mesmo rádio em mais de um drone, você teria que reconfigurar o rádio toda vez que você usar em um drone diferente. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o Upgraded Firmware, a fim de ter essa função disponível. Então, é só ir no link que eu vou colocar aí na descrição. Você pode baixar esse firmware e fazer a atualização do rádio e a opção do model estará disponível para você, logo após a atualização. Como ele tem essa entrada USB aqui, tudo é muito fácil. A atualização dele é bem simples. Eu acredito que essa porta USB vai abrir a janela para uma série de firmwares especiais, customizados para esse cara. A comunidade costuma ser muito ativa e, muito provavelmente, não vai demorar muito. A gente vai ter outras opções de firmware para esse rádio. De maneira que esse rádio pode, sim, no futuro se tornar uma excelente opção. Se já não for uma ótima opção, porque o rádio é bem interessante. Pessoal, no próximo vídeo, a gente vai fazer a atualização do firmware desse cara. E também devo acessar algumas funções deles e fazer alguns testes básicos, de maneira que a gente vai se aprofundar neste assunto. Então, fique ligado aí, acompanhe os próximos vídeos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, siga-me nas minhas redes sociais, visite o meu blog e um forte abraço e até o próximo vídeo. Oi, pessoal! Eu sou a Selly Cute, também tenho um canal no YouTube e estou passando aqui para lembrar uma coisa muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você não gostou, deixe o seu like também, porque vai ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos que gostam de drones, porque eu tenho certeza que vai ajudá-los em alguma coisa. E inscreva-se no canal se você não é inscrito, principalmente. E temos um blog que está bem aqui na telinha e a página do Facebook. O blog vai ter vários conteúdos legais e mais explicadinhos para você. E a página do Facebook vai estar sempre postando coisas quando tiver vídeo no canal, quando tiver conteúdos novos no blog. Então vá lá, dá uma passadinha lá, curte a nossa página e visite o nosso blog. Vou estar esperando o seu retorno aqui nesse canal, hein? Um beijo! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.